Chegando no local, sempre é feita uma varredura de tudo que tem, porque as perguntas que vão ser feitas depois, é o delegado de polícia que vai determinar quais são as perguntas, o que ele quer saber. Então, na hora, quando chega no local, você tem que buscar coletar o máximo de informações possíveis e materializar aquelas provas em fotografia, coleta de material, tudo que a gente puder fazer, para depois as perguntas que forem feitas, os quesitos que vão ser feitos, para que a gente possa responder isso.